Só Jesus é digno de ser adorado Romanos capítulo 8 diz assim Nenhuma condenação o pendor do Espírito Agora pois já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus Te livrou da lei do pecado e da morte Por quanto que era impossível No que for impossível a lei No que estava enferma pela carne Isso fez Deus enviando o seu próprio filho Em semelhança de carne pecaminosa E no tocante ao pecado E com efeito condenou Deus na carne o pecado Que coisa Agora pois Já nenhuma condenação há Você conhece essa palavra Condenação Todo mundo já ouviu essa palavra Provavelmente Provavelmente Alguns aqui já tenham sofrido algum tipo de condenação A condenação A condenação Ela tira Por completo a liberdade Quando alguém é condenado por algum crime Engraçado que eu era surdo Quem sabe que eu era surdo Você sabia que tem alguém conversando Do lado daí? Então Você sabia que eu era surdo? Você conhece a história? Você assistiu aquele filme Um homem de 6 milhões de dólares Antigamente Tu-tu-tu-tu-tu-tu É viu? Biónico Fica quieta Uma pessoa condenada Uma pessoa condenada É uma pessoa sem 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 liberdade A condenação é o fim dos sonhos É A justiça Dos homens A justiça Do mundo Que na teoria Ela julga o mérito A razão Quando condena Provoca o impacto Na vida do condenado Assim irreparável Irreparável Em alguns casos Não tem nem volta Por que? Porque normalmente Ou teoricamente O sujeito está pagando Por um delito Por uma infração Por um crime Por um erro E quando a palavra De Deus Declara Que não existe Condenação Para aquele que está em Cristo Traduzindo Para aquele que tem fé Em Jesus Olha como Deus É tremendo Como Deus É extraordinário É maravilhoso Eu e você Não tivemos que pagar Por nada É Se não há Condenação Para quem está Em Cristo Satanás Já não pode Acusar Essa criatura Ou seja Ele não pode Confundir A sua esperança Satanás Não pode dizer Você não vai Chegar lá Você não vai Alcançar isso Você não vai Mudar de vida De patamar De situação O diabo Não tem como Argumentar Por que? Porque o argumento Existe dos dois lados Num julgamento Quem sabia disso? Quem sabia que num julgamento Existe a defesa E a acusação Quem sabia? O que acusa Diz Tem que ser punido Condenado Porque fez isso Aquilo Aquilo Outro E o que tenta Absolver Inocentar Ele também Argumenta E aí Há uma diferença No grau De condenação Uns são condenados Num determinado Grau Outros Num grau Mais elevado Mas com Deus Não tem grau Com Deus Tem uma coisa Que se chama fé Creu Está absolvido Creu Está abençoado Creu Está atendido Não há condenação Para quem está Em Cristo E não sou eu Que estou dizendo Não é o meu livro É o livro Sagrado E ele ainda diz assim Olha o que o Espírito Santo Fala Agora pois Já Nem 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 o que igreja? Nenhuma Essa é uma das palavras Da Bíblia Mais odiadas Por Satanás Porque Satanás Ele trabalha Na Na área de que? De acusação De acusador No julgamento No tribunal Nesse tribunal Espiritual O diabo é o que mesmo? Acusador E o que acusa Ele tem que encontrar Ele tem que encontrar Motivos Argumentos Ele tem que ter Respaldo Ele tem que Ele apresenta O delito Tá? E E o qualifica E tenta qualificá-lo No grau Mais elevado Possível O que acusa Ele tenta Levar a coisa Mesmo ao extremo Porque o negócio Dele é acusar É condenar É convencer O juiz Mas nesse caso A palavra de Deus É bem É bem direta Né Nenhuma Condenação Há Para os que estão Em Cristo Jesus Você vê que não tem Resenha Não tem Rituais Né Não tem Curso de salvação Não tem Se a borda Da saia É de renda É disso Daquilo É de seda Se está De calça Comprida Se o cabelo Está mais curto Ou menos curto Não há Condenação Para quem Está em Cristo Não há Condenação Para quem Crê Em Jesus Cristo Esse está Em Cristo Esse está Em Cristo Significa Crer Nele É Significa Crer Nele Um Um certo Pai De família Ele sofreu Muitos anos Vendo o filho Desmaiar Ser açoitado Por Satanás E os demônios Às vezes O jogava Na água No fogo E ele Buscou Em tantos lugares E parecia Que não ia ter jeito Um dia Jesus ia chegando Assim Viu um alvoroço E perguntou O que é isso Aí ele Ele correu E prostrou E falou Ô senhor Eu sou pai Eu trouxe Meu filho Aos seus discípulos Porque Os demônios Querem matá-lo Às vezes Joga no fogo Na água E se eu não estiver Por perto Ele começa A espumar A boca E rilha Os dentes Se o senhor Pode fazer Alguma coisa Por ele Tem misericórdia De nós Você tem isso Na sua bíblia Meu filho É porque Está mostrando O Valdemiro Lá É Se tu Pode fazer Alguma coisa Tem compaixão De nós E ajuda-nos E Jesus Disse-lhe Se tu Podes Crer Tudo É possível Que crer Eu Eu vi hoje Uma situação Assim Um pastor Falando muito mal De mim Falando mal de besteira Eu nem conheço O sujeito Aliás Eu não conheço Nem um fio de cabelo Dele Que eu quando ouvi No vídeo É carequinha De tudo Lisinho O sujeito Falando mal de mim Valdemiro Gosta de amaldiçoar Manda para cima de mim Valdemiro Maldição Ele falando Por que esse sujeito Está bravo comigo Eu não conheço Ele Muita gente me perguntar Por que eu tenho Essa Eu gosto De usar Essa expressão Oh doido Eu não conheço O careca O careca Está falando mal De mim É Mas falou Tanta coisa Tanta coisa Mas você sabe Por que Que eles falam Porque as pessoas Vão nas igrejas Cheias de problemas E ao invés De tratar De ajudar Eles começam A botar Um monte De doutrina De homem Na vida Da pessoa A pessoa Mal consegue Andar Já está Arriada Com tanto Exu Caveira Na coluna Ela sai Ela sai da igreja Assim O sujeito Em vez De ajudar Na verdade Eu acho Que é porque O sujeito Não pode Ajudar Eu acho Que ele está Mais carregado Do que Quem eu procuro Para falar Mal dos outros Assim A toa Está direito E vai estar Encapetado Também Não é verdade É Então A palavra É simples Quando a pessoa Ela Ela crê Ela põe A sua fé Em Deus Em Jesus Cristo Automaticamente Ela entra Nesse grupo Dos absolvidos Dos livres Dos libertos Tá É Porque a condenação É para quem duvida De Jesus É para quem Está longe Dele Não há condenação Para quem Está nele Ou seja Para quem Crê nele Não tem outra Maneira Outra forma De se Estar em Deus Além dessa Aí Você não vê Jesus Você vê Jesus Não Você não vê Você crê Amém Então Quando você Crê Você é Considerado Por Deus Como estando Em Cristo E aí Já não há Condenação Então Não adianta O acusador Argumentar Não tem Argumento Até porque Essa Absorvição Não é Por mérito Não Por razão O acusador Não vai poder Argumentar Não Mas fulano Errou Ele pode Até argumentar Mas senhor Fulano Errou Cometeu O delito Fez isso Fez aquilo E aí O juiz Vai falar Então O veredito A sentença Não vai sair Com base No que o fulano Fez Ou deixou De fazer Mas com base Naquilo Que o meu Filho Jesus Cristo Fez Não tem Essa Não tem Grau Não Meritocracia Nada disso Creu Recebeu É Você Você Viu Tem um montão De gente Que foi curada Hoje aqui Na hora Da entrega Do jejum Que veio Carregado De pecado Para cá É E Até eu Montar a janelinha Com a cortina Para você Sentar do outro lado E falar os pecados A vaca Já foi Para o brejo Então Eu me ajoelhei E orei Senhor No pensamento Perdoa os pecados Do meu povo Daqui a pouco Começou É demônio Para lá É Câncer Indo para o inferno São os olhos Clareando Se abrindo Por quê? Porque A meritocracia Não se aplica Neste mundo espiritual Aqui é fé 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 É É fé Então Então o que Que diz a palavra Agora Pois Escuta a palavra Orelhinha Escuta a palavra Mulher Nenhuma Condenação Não há Para os que estão Porque a lei Do espírito Da vida Em Cristo Jesus Te livrou Da lei Do pecado Da morte Salário Do pecado É o quê? É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É o quê? Exatamente Então Não se iluda Porque Ninguém pode Botar você No céu Ou tirar do céu Porque uma vez Você crendo Ou seja Estando em Cristo Ninguém pode Te julgar E muito menos Te condenar Não há Condenação Não Traduzindo Não há Empecilho Tá Vamos ver se você Está entendendo A palavra A condenação Tira o quê Mesmo? A liberdade O sujeito Fica lá Em clausurado Preso Tá Não tem liberdade Não tem vida Né E E quando a Bíblia Diz que não há Condenação Significa que Não tem Não há impossíveis Não há barreiras Não há improváveis Não Não há limites Ninguém pode Porque a condenação Ela limita o sujeito A um A um pedacinho Né isso? Mas a liberdade Te dá o direito De ir e vir Para onde você quiser E a ausência Da condenação Por causa Da fé Em Cristo Jesus Faz você Chegar Onde você Deseja Chegar Onde você Deseja Chegar Não há condenação Para quem está Em Cristo Se você Por acaso Se afasta De Jesus Cristo O acusador Não é para todo mundo Não Todo mundo está livre Negativo Só quem crer No nome De Jesus Cristo É que está livre Que é a verdade Conhecereis A verdade E a verdade O que? Vos libertará Então Não há condenação Quer dizer Se Satanás Ele Ele conseguiu Te convencer Que não tem jeito Para você A palavra de Deus Está dizendo Que você Já está livre Amém? Se o diabo Te acusou Jesus Te absolveu Pela fé Você entendeu? Fica de pé Por favor Fica de pé Fica de pé Fica de pé